Oi pessoal, hoje começamos um blog atrás do que, Luísa? Do livrão da Maria Clara e do JP. Isso, a gente vai ver se a gente vai na Saraiva, ver se a gente encontra o livrão da Maria Clara e do JP. Será que a gente vai achar? Deixa aí nos comentários, você vai achar. Ou deixa nos comentários, você não vai achar, né Luísa? Será que a gente vai encontrar qualquer outro? Será que a gente vai achar? Será que a gente vai achar pelo menos o do Lucas ou a Luísa? Será? E se a gente achar o do Lucas ou da Giovanna? Ou da Gi? Aí você vai ficar em dúvida qual você vai escolher, né? Qual será que a Luísa vai escolher, né? Vai por quê? É tão caro assim? Será que ela não pode comprar os dois? Os dois? Os dois, Luísa? Sim. Os dois, gente. Então vamos ver. Será que ela vai dar cara? Tá calor mesmo, Ana. É. Tá um sol, Luísa? É. Só a mais cheia da parte do teto aí. Põe a máscara, Luísa. Ai, coronavírus. Coronavírus. Põe a máscara direito, filha. Não é no queixo, Luísa. Isso. A Saraiva ali. Vai, Luísa. Vai à procura. Já chegamos aqui, ó, na Saraiva. Olha os cadernos, Luísa. Olha os cadernos, gente. Olha ali os cadernos da Frozen. Luísa. Luísa, cadê você? Calma. Sai do meio. Sai do meio. Cadê? Olha a gente de banho. É, tem que estar por aqui, ó. Como tá o nome, Luísa? Não, tem que estar tendo os planetas das gêmeas. Tem que estar no nome, Luísa. É, um pouco livre. Não, filha. É, não é... Vamos ver, vamos. Eu sei onde é que é. Ixi. Mãe, eu não acredito que não acredito. Hã? Não, mas é o Lucas Neto. Olha esse do Lucas Neto e Luísa. É difícil. É lindo. É lindo. Luísa, não é aí, não, os livros. Hã? Esgotou. Quê? Esgotou. Ouviu, Luísa? Esgotou. Vamos comprar pela internet, ele falou. Só pela internet. Vai, arruma direito esse livro ali, que você mexeu. Vamos escolher um livrinho pra você desenhar. Não quer? Não quer escolher um livro pra desenhar? Não? A gente conta pela internet, tá bom? Ficou triste? Olha aqui, pessoal. Ficou triste? Ai, gente, ela ficou triste. Esgotou, filha. Não é culpa nossa. Nem tem do Lucas e da Gi? Acabou? Olha isso aqui, Luísa. Enquanto chegou, a mãe tem que ir lá de pintar. Enquanto chega, a gente olha aqui. Não, 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 né? Nossa, eu falei, eu vou comprar pra tua mãe. O que que é isso? O que é isso? Olha aqui. Hum... Ó, não quero brilhar. Vê se não achamos nenhum do Lucas, o novo. Ah, não. Aqui, aqui não tem. O que? Gente, eu vou ver se tem o novo da Gi. Que é esse daqui, ó, que vai aparecer. Ou esse outro aqui, ó, que vocês estão vendo na tela, pelo menos. Até a gente encontrar o da Maria Clara e do JP. Mas eu não estou achando aqui, então eu não sei se vai ter também, não. Ai, gente. Gente, não achamos, né, Luísa? Não achamos nenhum livro, nem da Maria Clara, nem do JP, nem de Aventureiros, né, Luísa? Só achamos alguns ali, que era do Lucas, mas a Luísa não quis, não é, Luísa? Não achamos nem o da Gi, né? A gente vai ver se a gente encontra outra livraria, né, Luísa? Pra gente ver se acha. Enquanto vocês estão esperando aqui. Né, Luísa? Então deixa o quê? Like! Isso! Se inscreve no canal? Isso! Se inscreve, aperte o sininho! Clique! Em gostei! E aí se a gente não achar hoje, a gente vai continuar procurando, né, Luísa? Olha só o Guilherme! Guilherme sumiu! Vamos lá para a filha! Olha o trem! Olha o trem, gente! O trem no shopping! Olha o trem! Ui, ui, ui! Ui, 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 ui! E é o trem, gente! O trem! Gente, agora a gente vai indo lá na Americanas E ver se lá tem Porque a moça disse que lá tem alguns livros do Youtube É, na internet eu sei que tem na Americanas Mas na loja sim, eu não sei Então a gente tá indo pra lá Cruza os dedinhos e pensamentos positivos Pra gente conseguir achar Pelo menos a da Maria Clara do JP Ou da Aventureira Vermelha Combinado? Vamos lá E a gente vai entrar agora aqui numa loja da Disney Olha só que linda Olha só O que? É Gente, olha isso Que lindo E é do Halloween E é do Halloween? É Olha isso, gente O preço disso Eu quero comprar qual do Halloween que vai comprar Qual será, gente? Mãe, qual é que eu vou comprar de Halloween hoje? Olha, de Halloween vem uma bonecona, hein? Quanto que é esse? Não sei, gente Também, R$3.000 E esse é o mesmo preço? Eu queria um É isso Isso aí só quando é uma data muito especial Tipo Olha Olha o mundo bita Mundo bita Um dinossauro Vamos mostrar pra pessoal Dinossauro Mostra lá Ai, que violão lindo, gente Olha Olha que violão lindo Olha o dinossauro Olha só Olha pequenininho Olha lá Dinossauro Olha Que lindo Olha as fantasias, Luísa Vai lá, Luísa Vem pra cá Que aí tem coisa de quebrar Vem Olha essa de dois Olha esse patinete, Luísa Que da hora Eu tenho vontade de patinete Sabe? Então, agora vamos lá na Americana Ver se nós achamos Vamos? Vamos Vamos? Olha, Luísa Igual da Dinda, né? É Olha aqui Igual o seu Né? Vem, Luísa Cadê seu pai? Olha que foca Vai, vamos, vamos, vamos Deixa lá Olha Olha lá, gente Que lindo Os bonecos Olha só E a caminhada Continua Agora a gente vai lá Na Americana Seu pai já desapareceu Agora tem Deixando a gente Empurra aqui Pra cora doer Agora a gente vai na Americana Como é que a gente acha O que? O livro da Americana Já tá feio É É É aqui Não Olha lá, estamos na Americana Vai Vai Onde que é? Cadê, Luísa? Os livros Livros, livros Deve ser por aqui Que tem coisa de material E que a gente tem coisa de materiais Vamos lá Vamos lá Cadê? Cadê? Livrão da Maria Clara Cadê você? Eu vim aqui Só pra te ver Aonde, Luísa? Deve ser pra cá Vai Vai lá Vai Olha o que tem aqui, gente Achamos o que, Anglia? Luísa? É A A Besteirinha Vixe, Luísa Será que não tem nem livros aqui, Ana Luísa? Hein? Não tem nada Olha, Luísa Eu tinha comprado uma bicicleta dessa pra você É Sabia? Aonde que é, Luísa? Deve ser pra cá Onde que é? Lá, filha Pra lá Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Ah, gente Vamos Corre, corre, corre Corre Vamos lá Procurando, procurando Olha, a gente achamos De quem? Dos irmãos Esse também é novo, né, Luísa? Eu quero ver o meu rão dele Não quer? Não, eu quero ver o meu rão dele De quem? Do meu rão da Lu Da Da Maracajeta É Mas não tem, tá? Vai ter que comprar pela internet Então vamos A gente compra hoje Pela internet Vai pegar só o seu rão do rão Combinado? Sim O que? Eu vou levar aqui Então, mas esse Luísa Então você escolheu, né Porque a gente não achamos, né Da Maria Clara do JP Então a gente vai pedir pela internet, né E vai comprar esse também É, e vamos levar esse Então, gente A gente não achamos O livrinho Da Maria Clara do JP A gente vai pedir pela internet Mas a Ana Luísa vai levar aquele ali E quando chegar em casa A gente mostra pra vocês Como que é aquele livro ali Por dentro, tá bom? Então, gente Agora a gente vai gravar Como que é o livrão por dentro, né? É Olha, tem aqui atrás Tem, olha É aprovado, né? Até tem esse coração também Uhum Agora vamos mostrar, gente Olha, aqui tem as coisas aí Aqui tem o caminho O caminho O caminho O caminho Olha Olha Olha, gente Esperando De olhos abertos Olha Olha, tem um labirinto aqui Até chegar até agir Uhum Olha 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 Tem que achar todas É, tem que descobrir Achar todas essas Coisinhas, né? Tem que achar todas Quem é o verdadeiro, né, mãe? Uhum Jogo dos sete erros E o jogo dos sete erros E o jogo dos sete erros E olha esse joguinho Aqui Tem uns poster, né, Luísa? É Olha 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 Tem um jogo Bem legal Olha, Luísa É, eu tô vendo Então, agora tem um negócio De pôr na parede Um amante Uhum Olha Olha quantos Negócio da parede Bem, né? Um 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 Acabou! Acabou! Ai, cansei! Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram deixa o que? Like! Tchau, tchau! E os beijinhos de hoje vai pra esses inscritos fiéis, beijinhos!